Boa noite, gente! Boa noite! 31 de dezembro, reta final, estamos chegando em 2020. Resolvi gravar, meu cunhado aqui me incentivou, o motorista nosso hoje, entendeu? André, então quis mostrar o rostinho, mas foi ele. Vamos gravar o vlog do Reveillon em Búzios? Vamos gravar! Então estamos indo o quê? São 10 e... a louca sem relógio que eu não vi a hora. 10h45, 15h para nós. Estamos a caminho do centro para ver o quê? Uma queima de fogo tem a arrumação dos Búzios. Vou levar vocês comigo. O que vocês acham? Vambora! Vambora que eu vou gravar. Vou gravar de agora e mais uns dias aí pra frente, a gente pegando umas praias. Quem sabe esse é o próximo destino. Então, vem que hoje tem Reveillon em Búzios. Vambora! Espera aí que eu preciso mostrar a galera aqui. Animados! Feliz Anobos! Uhul! Uhul! Feliz Anobos! E aí, Tchul? Feliz Anobos! Calma, daqui a pouco a gente volta. Fica aí. Música Música E aí, Tchul? Cadê você, Lígia? A gringa é você. Cadê André? André? E aí, Tchul? A chocada é você. Gringa! Olha! O Zelena! Pra cá, né? Barbie! Tentando chegar em algum lugar pra ver os fogos. Vou ocupar os fogos. Tá chico? Quase mesmo! É o Tio Meia-Noite! Feliz Ano Novo! O Orla Bargão! Calma que ainda é maior do céu! Feliz Ano Novo, gente! Feliz Ano Novo! 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 Bom dia, continuando o vlog Ainda bom dia Dizer que dormimos às quatro e acordamos às dez Não tá ruim não, né, gente? E o que for acontecendo aqui durante o dia Eu vou mostrar pra vocês Depois eu vou falar um pouquinho sobre Caçacara enxada Sobre o ano novo em Búzios Porque antigamente não era tão focado assim não, tá? As pessoas iam pra faixas particulares Outras praias Faixas privadas, né? E agora Lotou, tá? Tava muito cheio a hora Mas eu venho aqui depois contar mais um pouquinho disso pra vocês Bom dia, feliz ano novo E a gente vai continuar por aqui Fica aí, brigadinho Boa tarde, gente! Feliz ano novo mais uma vez e continuando o nosso vlog Nós estamos aqui na Praia da Ferradura Não sei se você conhece, mas se não conhece Vamos conhecer aqui através deste vídeo Então curte aí Não sei se eu falei no início do vídeo Já vai curtindo aí esse vlog de ano novo Mistura, erba, férias e etc Curte e se inscreve no canal pra acompanhar Tá bom? Essa é a Praia da Ferradura Quem sabe é o seu próximo destino Quem conhece Lúcio já sabe que é uma praia gostosa Que tinha, assim, como referência uma água congelada Mas que hoje em dia tá quentinha E tá quentinha mesmo Não tô enxergando nada Mas eu espero que peguem esse visual bonito pra vocês Praia da Ferradura Bom dia! Hoje é dia de Praia Azeda, hein, gente? Vambora! Vou mostrar um pouquinho de cada praia aqui pra vocês Então continuando o nosso vlog E continuando falando que é dar o seu like Não deixa de curtir o vídeo Compartilha e vem comigo Que pode ser o seu próximo destino Vambora! Hoje é Praia Azeda Vamos ver se a gente acha um lugarzinho, né? Porque já são 10 horas da manhã E a gente não sabe se vai ter espaço Vambora! Chegamos! Praia Azeda, pra quem não conhece Espera aí que eu tô toda embugada E a dica é vir cedo Porque, ó, cheia, tá? A gente conseguiu um lugarzinho chegando 10 e... São que horas? 10 e pouca da manhã 10 e meia Arrumamos um lugarzinho aqui pequeno Mas arrumamos Porque a praia é boa e tá mais disputada Quem não conhece as praias de Búzios Essa é uma das preferidinhas Então vale a pena E tá bem lotada, tá, gente? Lotar! Tinha férias, né? Férias Eu não tinha que curtir uma praia E aí? Tinha férias que não conhece as pessoas aqui nessa praia hoje, gente? Tudo... Tudo no rasgo Você tá filmando o quê? Firmando você pra fazer vlog Cadê você? Cadê? Dá oi! Dá oi! Não, isso? É, não é Story não É pro YouTube É pro Instagram? Não, Instagram não, é YouTube Eu não sei mais que lá, vai no YouTube É? Eu trabalho com YouTube Eu tenho um canal Eu deixo seu like e se inscreva Ah, deixo seu like e se inscreva Fala pro... Peraí que ele vai dar um recado pra vocês Pede pra mim pra dar um like e se inscrever no canal, vai Fala Fala com eles pra vocês Dá um like e se inscreva Isso! Gringa Oi Ah, Caminos Direto da Argentina Branca Transparente, quase Ah, Luciana, daqui a pouco ela tá de volta Tá estudando, daqui a pouco ela tá de volta Tá estudando, é E quem tá sentando a Praia Zeda? Tá maravilhosa Tá muito cheia Fala pra galera se é uma das melhores daqui Uma das melhores Uma das melhores E tá assim, desse jeito, ó Vamos dar um giro Um giro, um giro Um giro Cheia Não tem lugar pra sentar Então, aí tem que esperar Vem 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 Vocês são muito boas Bolosa Não é nada Eu não gosto de fazer fritura, não Buda pra bolosa Bota calabresa Bota calabresa Boa noite, gente Continuando nosso vlog Nesse E a editora daqui Eu tô olhando pra ela Tô ficando emocionada Ó Os meninos Estou vendo falar sobre Flamengo Uma coisa Continua nosso vlog, gente Não, não, ela baixou Tem gente se escondendo Barbie, Lidia, Barbie Essa é a salsicha Eduarda Gente, as pessoas se escondem Eu não sei o que acontece As pessoas se escondem no meu vlog Luiz Helena Montando o cachorro quente Esse é o nosso vlog do cachorro quente em casa Que delícia E tá bom, tá gostoso? Levanta a mão aí se tá gostoso Muito bom Curte aí, dá um like E não vai esquecer Se inscreva no meu canal Vou pedir isso todo dia Se inscreve no meu canal, gente Coitado do meu marido Não acredita que a minha cunhada é doido Bom dia, a gente sai no vlog Com a nossa salsicha, olha a cara de André Vambora Domingo Nublado Mas o sol tá saindo Vambora pra praia Continuando o nosso vlog Tô aqui só pra mostrar um pouquinho pra vocês Pra quem já conhece A gente tá hoje na Praia do Canto Nossa praia das antigas Do coração Cheio de história De emoção Até rimou Praia do Canto, gente Essa fica no centro de Búzios Uma praia calma, tranquila Pra você que quer curtir com a família Nessa época de férias A maioria das praias Ficam bem bubucadas aqui em Búzios Então essa é a Praia do Canto Que é uma praia mais tranquila E tem o seu charme, tá? Tem o seu charme Porque essa mora aqui, ó Nosso coração Gostosa Espaçosa E deliciosa Maravilhosa Passei só pra mostrar um pouquinho pra vocês E continuar aqui o nosso vlog Então hoje é dia de Praia do Canto Curte aí Tchau 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 Tchau